Hoje eu queria fazer um poema com apenas versos de jogo que faço Faria um poema voando, tombe a rap poema de éter, poema de pássaro Hoje eu faria um poema tão peixe nadar nos seus olhos da cor do belaço Poema azul, marinho, poema apestado, tomado de assalto Hoje eu faria um poema tão fino, bateu no cinto que a gente zoou Um sonho dourado, poema magia, depois de daria, eu sei lá de novo Hoje eu queria fazer um poema com apenas versos de jogo que faço Poema tão leve, poema de éter, poema de pássaro Hoje eu faria um poema tão peixe nadar nos seus olhos da cor do belaço Poema azul, marinho, poema apestado, tomado de assalto Hoje eu faria um poema tão fino, bateu no cinto que achei no tesouro Um sonho dourado, poema magia, depois de daria, eu sei lá de novo Hoje eu faria um poema, depois de daria, eu sei lá de novo Aplausos 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 E aí galera! Eu quero o seu sabor, eu te adoro! Música Eu quero o seu sabor, eu te adoro! Música 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 Eu quero o seu sabor, eu te adoro! Música Eu quero o seu sabor, eu te adoro! Música 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 A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvi dois raios dos teus sinais E tu irias numa manhã de duelo Eu te anuncio com cinco das capitais Eu não ouvi dois raios dos teus sinais Vem comigo, vem comigo! A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido